Música Bem, parece que acabou Reciclovia Agora parece a floresta encantada Agora sim A ver se isto agora aqui vai melhor Isto é loucura pá Mas hoje está, hoje tem que ir mesmo, mesmo, mesmo com calma Isto não está fácil Mas é, opa, foa, que espetacular Por isso já sabem, se quiserem comprar uma moto para fazer essas brincadeiras Pá, Indian Challenger 400kg 700kg, é do melhor que existe Ui, não vai dar para passar Vamos ver Será que passa? Nada que me perguntar antes Olá, cãozinho Ah, bom dia É possível que se a terra estiver muito mola, ela não passa Passou, olha aqui os célebres diques Passou, passou, passou Aquilo ali deve ter aluído, eles puseram terra E a terra ainda não está bem compactada Estava com medo de ficar lá Olhem a paisagem Hoje não posso ir muito distraído a olhar Porque senão Não me apetece ir ao chão outra vez Spetacular Spetacular É só aventura Bem, o peixe está vedado É porque se não se avizinha grande coisa Sempre em dificuldade extrema Estão mesmo desgraçados estes caminhos Estão espetaculares Bom dia Já estão Isto é muita pressão para eles Muita pressão Opa Onde é que eu me vi meter hoje Bom dia É, pois é Estamos perdidos Estamos perdidos O senhor tem razão Nós estamos perdidos aqui Olha, mas agora Agora tem que sair Eu acho que isto é Um bocadito aqui já deve estar a acabar Estou lixado São os buracos que estão tapados com água A parte de beber lama E aí vamos nós para a água Tchau, tchau Tchau, tchau Bem, agora é um bocadinho de sossego Sem terra nem lama Acabou o sossego Fogo Parece que está no meio da selva É pá, mas isto deve ter chovido Para caralho estes últimos dias Que isto está Pois é, malta Onde é que nós estamos Rio Antoine Isto está com bem mais água Do que o que estava Quando eu vim cá Agora vou fazer este bocado Não sei se a malta da GS vai querer fazer São um bocadinho de medricas Comei malta da GS Ainda aguentam? Estão à tua espera Ah, estão à minha espera Pronto, então Vá lá Só estou a filmar isto Que é para mandar para a garantia Tem 5 anos de garantia Por isso Pecável Bem, diz a malta da BM Que é para continuar Vamos lá continuar Foi só para parar Para beber O chazinho quebra pedras Isto faz um bocado de sede É de stress A pessoa vive em stress constante Isto aqui já me parece Um bocadinho melhor Agora julgo eu Que será para passar a ponte Para o outro lado E já lá dizia o Rui Beloso A ponte é uma passagem Para a outra margem Olha que vista espetaculado Está mesmo tudo ensopado Está mesmo tudo uma desgraceira Entramos outra vez na terra Parece que tem arrozais isto Não preciso nada de agricultura Olha lá isto Parece arroz É o arroz trinca Para dar aos cães Vem aqui parece-me ter menos lama E hoje eu quando digo isto Passado um bocado É o que eu digo Passado um bocado Estou enfiado nela Pá isto no verão No verão nem deve ser Propriamente grande desafio Não é porque isto está tudo seco Agora aqui Tira-se trume Agora aqui nesta altura É lá meia água por todo lado Sem contar que tem uma paisagem Então vou levantar isto um bocado Sem contar que isto tem uma paisagem espetacular Não sei de cima da relva Senão eu vou cair Ó pá Fogo é mesmo Agora quem faz isto a sério Não é como eu que faço isto Que é uma brincadeira Pá deve curtir milhões Como eu vos digo Vou ganhar coragem Não trocar de mota Mas ter outra Que consiga fazer isto Pá no mínimo a 180 Se não também não é dó Mas está mesmo Vou virar um bocadinho para a paisagem Parece uma paisagem do Vietnã Pá Fogo Deixa lá ver Deixa lá ver Deixa aqui Deixa lá ver Deixa lá ver E ó Tchau, tchau. Agora vamos passar aqui na zona das comportas e preparar aqui a questão técnica. É, acho que estou bem. Foda-se que esta cena é só trilhos por todo lado e um gajo nem está muito bem prenegado ir. O final do percurso é este. Um gajo não é fácil. É, tiveram que ser os gajos da GS a mostrar como é que se faz. Ainda apanha aí uma profundidade do carágua. Pai, isto daí das águas é complicado porque um gajo nunca sabe o que é que está por baixo. Olha, foda-se. 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 é como eu vos digo, isto deve ter subido tanto, tanto, tanto nestes dias isto não estava nada assim mas pronto, já que o homem, já cá está, também não vai dar parte fraco, não é? vai atacar o animal pelos cornos não vai atacar o animal pelos cornos